Lemparai! Mau! Tchau! 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 Mudah keoleh! o pai o filho o pai o filho Anak-anak Ayo, anak-anak Mainannya mudança Se você ainda não tem mais de terras Bunda não tem mais de terras Olha, tem Diberatakan Ya, nós temos com Bunda Padahal é muito divertido É muito divertido Ei, anak-anak Bunda bukannya ngusir Maksudnya, kalau masih mau main Tindak ke terras Bunda mau rapi-rapi Beres-beres, lihat itu Kotor banget Oke Bunda, ayo bang kita mencuali Nah, gitu dong Wah, ada boneka Boβani final Ih, iya bang Boneka bobonya dari mana? Iya, tahu Tiba-tiba ada di depan kita Kalau gitu Kita mainin aja, alam Let's go final Ayo bang Duh, berantakan banget O que é isso? Eu vou pegar o que é isso. Ok, vamos. Ah! Yeah! Yay! Oi! Hahaha... Gita aja garanta... marry... Sim... Rob Andrew真... Yudah, retém por isso! Ahn! Ahn! Uh... Nona, mela... Nana... Nana mela mela... Nana mela mela Humm? Nana mela 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 mela... Oh... Nona, dêun, nona! Jacinto評評評評評評評評評評評ans G1. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.